Quer sentir a característica, não é? 1634 Você disse que não ia precisar subir? E não vai Eu espero Retiro de Alfama Que legal Que curioso, né? Morando em lugar desse Que legal É um alcoól, olha Você viu? Você viu o alcool? Comprar o poisson, a cozinha é toda saída Olha que legal Não, olha Não, não acaba mais Não, não vai ter que subir não Não vai ter que subir Atenção É exatamente o que vai fazer Olha que legal Olha que legal isso Que lugar incrível Uau Imagina que não tem condição É Não tem carro Olha que legal Olha que legal Beijo Não, não vai ter que subir mesmo Pode ficar tranquila É É essa que é a graça de dar o fama É isso aí É Entrar nas roazinhas e Simplesmente Andar É 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 Olha que legal É 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 O que é que está acontecendo? A travessa do terreiro do tribo Olha Vamos pegar aqui essa travessa Vamos pegar essa travessa Só a cada lugar que a gente sai O que é muito interessante é que os lixos são descartados em um lugar só assim Uhum O nome é daquelas lixeiras ali Um tempo